Oi família, tudo bem? Lembrando que todos os dias no canal tem vídeo a partir do meio dia e 6 horas da tarde Não se esqueçam também de se inscrever aqui embaixo e clicar no sininho Pega a pipoca e bora pro vídeo E aí galerinha, aqui quem fala é o Cauê E hoje minha família estamos aqui para gravar mais um Roblox para vocês de casa Sim, hoje eu não estou sozinho, eu estou com quem? Com quem? Com quem? Hã? Olá, minha família, aqui é o Cauê Zoeira, e aí galera, aqui é o Jovem e estamos mais uma vez aqui no Roblox Pessoal, tá eu e o Jovem hoje para jogar um minigame aqui do Roblox que a gente encontrou Que basicamente a gente tem que escapar de coisas Por exemplo, pode vir um zumbi gigante e a gente tem que escapar dele Como por exemplo, pode vir um monte de Jurikay e a gente tem que escapar também Por exemplo, agora tá vindo um monte de raio e a gente tem que ficar pulando Nossa, verdade Ai meu Deus, ai meu Deus, tá vindo um monte de raio Ai caraca Nossa Nossa, eu não sei empreender com o corpo não Passou um do lado Opa, opa Nossa, passou um do lado 3, 5, 3, 2, 1 Sobrevivemos Eu morri no 1 Eu morri no 1 Você morri no 1 Que triste Eu tô vivo aqui Bom pessoal, basicamente a gente tem que fugir das coisas Lembrando que se você gosta de Roblox Já vai deixando o gostei E lembrando que tem todos os dias às 10 horas da manhã, tá bom? Então, fica ligado aí no Roblox todos os dias Tá Ai, a gente tem que fugir dos Lioncats agora Meu Deus Cadê os Lioncats? É, daqui a pouco eu acho que aparece Nossa Olha o tamanho disso Olha o tamanho disso Meu Deus Ah, morri É muito grande Não tem como Quase que eu sobrevivi Vai todo mundo morrer Nossa, eu tô... Peraí, eu tô... Se eu morrer eu perdi já? Eu acho que eu perdi, né? É, perdi, perdi Ali, ó Cadê? Parece que eu tô me transformando em um zumbi Caraca, quando a gente perde aparece bem no meio Oi, fala Sim Parece que a gente tá se tornando um zumbi, não sei É, então, é Se a gente morrer a gente se torna zumbi Pessoal, olha que legal A gente pode comprar coisas aqui, ó Que pode melhorar o nosso jogo Por exemplo, eu tô com 300 moedas Então dá pra comprar alguma coisa com 300 Mas eu acho que eu vou juntar um pouquinho mais Olha que legal Nossa, que da hora, tá Tem jureki, tem um monte de coisa, tá Ah, vamos ver o que a gente vai ter que escapar agora, né? Nossa, tomara que... Ai, ai, ai Seja um negócio tão difícil Ghosts, que é fantasma em inglês E, é... Agora a gente vai ter que ser, sei lá, um fantasma Ai, meu Deus O que vai acontecer? Eita, já spawnou um fantasma do meu lado aqui Tem fantasma? Eita, tem uns fantasmas Ai, a gente tem que escapar dos fantasmas Meu Deus Olha o fantasma ali Não, não, tô tranquilo, tô tranquilo Olha o fantasma aqui, ó Não, não, não Olha ali Nossa, o cara tomou um dano Nossa, olha ali atrás do cara Meu Deus Nossa, eu tô tranquilo Aê Sobrevivemos Caraca, já tô com 400 moedas Ó Que isso, hein? 400? Deixa eu ver aqui Tô com 400 moedas Caraca, tamo jogando muito Tá, 7 6 3 5 4 3 2 1 E vamos ver o que que é agora, né? Vamos ver se é uma coisa legal, né? Crazy Tipo, homens roblox Muito louco Tipo, deve ser Que isso, olha o tamanho do cara E agora a gente tá muito bom aqui Daqui a pouco eu acho que vou comprar um negócio ali na loja Pera aí, deixa eu juntar até mil Aí eu acho que eu já vou comprar a primeira coisa Caraca Tá, vamo lá, vamo lá 4, 3, 2, 1 E vamo ver Que que é agora Kamehameha? Kamehameha do Dragon Ball, hein? Kamehameha do Dragon Ball, hein? Ai, meu Deus Que que isso? Que que isso? Nossa Corre do Kamehameha Eita Ah, morri Eita Eu não consegui escapar do Kamehameha Eu também não Sabe o que aconteceu? Eu não consegui fugir dele Caraca, a gente não conseguiu fugir do Kamehameha Tá, eu vou tentar comprar alguma coisa agora Deixa eu ver isso Quantas moedas aqui, ó São Tá, são Quatrocentas, seiscentas Tá, são poucas Nossa, essas são oitocentas, olha Nossa Ah, eu preciso ter Rank Olha, que sacana Nossa, eu tenho ter Rank Ah, que triste Não, vou comprar uma espada Vou comprar uma espada Pronto, comprei uma espada Boa Mas eu tenho que chegar perto, eu acho que Tá, pessoal Agora a gente tem que fugir Do Que isso? Que isso? Não faço Opa Nossa Oxi Eu morri Tchau Eu não sei o que me atacou É do chão Eita Tem que ficar pulando, rapaz Nossa, alguém tá pulando ali Opa, tem um poço aqui Nossa Nossa Eu achei um skate Eu achei um skate Tá em cima do skate Tá em cima do skate 3, 2, 1 Acabou Não consegui ganhar Que droga, meu Eu tô andando de skate Ah, eu fiquei triste Ah, eu fiquei triste Eu queria ter ganhado Cadê você? Cadê você? Vou te mostrar o meu skate Tô aqui embaixo Cadê seu skate? O Jovem ganhou o skate? Deixa eu ver Nossa, eu quero muito ver Cadê? Cadê? Cadê o skate? Cadê o skate? Posso subir em cima dele? Você deixa, por favor Por favor, por favor Deixa eu ver Por favor, por favor Ixi Rising Tacos Eu não consigo sair dele Tá, o que seria esse Rising Tacos? É Nossa Tacos gigantes Tacos gigantes Meu Deus Eu vou fugir Tchau, Calma aí Ah, não Eu não acredito que eu deixei o taco gigante me pegar Droga, meu Ah, você deixou também o taco gigante pegar? Não, meu Eu tô aqui, ó Tá vivo? Faltou de segundos Caraca, o jovem fica muito vivo, cara Como ele consegue? Ô, me ajuda aí Eu tô na hora que eu tô morrendo Agora eu não vou aprender Você vai ver onde você tá, jovem Eu vou te seguir Cadê? Onde é que tá você? Aqui, ó Cadê? Ah, tá, vamos ficar junto, hein Aqui, ó, o skate Eu só subi aqui em cima do skate Pronto Eu tô em cima de você que tá em cima do skate Eu não sei Se eu tivesse saído do skate, eu te mostrava ele Ixi Eita É, parede de pregos Meu Deus Tá, como é que eu fui? Nossa Como é que a gente foge? É, como é que a gente vai foge? Como é que a gente vai fugir? Acho que é impossível Acho que é impossível Ah, não Ah, a gente sobreviveu, eu acho Aê, conseguimos Eu achei que não dava Nossa, eu fiquei com medo agora Muito grande Eu tô fingindo que tava vivo Mas eu já morri Deixa eu ver, Jovem Eu tô em... Ah, não Eu achei que eu tava em primeiro Caraca Não Bônus Aê, ganha o bônus Nossa, falta pro... Falta pouquíssimo Propa de nível Bora Ó, calma aí Vamos ver se a gente acha o skate pra você Olha que legal Pan 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 Bora lá Talking hooks Bottom rounds Ok O que que a gente tem que fazer? Vamos ver Nossa Que? Que isso? Eu também não sei O que que é pra fazer? Vou pegar o bônus Vou pegar as moedinhas Nossa Tá vendo aí? Tô pegando as moedinhas aqui Nossa Agora dá pra ver Agora eu tô conseguindo ver Nossa Nossa, agora eu vou pegar as moedinhas Quanto que é pra pegar? Pega Pega Boa Eu vou pegar de 10 Vou pegar de 10 Boa, galera Aê Tô conseguindo pegar pra caramba E você? Eu peguei bastante já Peguei muitas Nossa, tem uma de 25 ali Como é que pega de 25? Nossa 25 é difícil, hein Tô tentando voltar aqui pra pegar mais Mas tá difícil Nossa, como é que pega de 25? A galera tá voando Voando? Pera aí Ah Apertar um, Cauê Um no seu teclado Criou uma mola Olha aí Nossa, é verdade Da hora Nossa Com a mola fica muito mais fácil Hum? Por que você não falou isso antes? Tô fazendo lugares muito mais Agora que eu percebi Agora que eu vi Que tinha um ali com a mola Ué Que isso? Nossa, eu consegui pegar o de 25 agora Bom galera A gente tá conseguindo chegar Boa E conseguimos ganhar Nossa, ganho muito bônus Sim Que isso? Nossa, a gente ganhou muito Eu acho que já dá pra comprar daqui a pouco alguma coisa Olha, vamos trocar de mapa agora Bom pessoal Mission Launcher A gente... Ah, vai começar Eu achei que tinha começado já Então vamos lá Ah, já? Ai meu Deus, já começou mesmo Então a gente não tinha começado Tem que sobreviver os 35 minutos Eita Eita Nossa, tá atacando Ele tá com um monte de míssil ali Tá, ok Ok Vamos pra cá Vou ficar aqui em cima Ah, não acredito, cara Caraca Mentira que ele tava acertando Eu perdi, eu perdi Não acredito Nossa Caraca Muito sofá nesse vídeo Olha, a galera fica em cima Que inteligente Eu podia ter ficado em cima também, né A galera é inteligente, né A galera é muito inteligente É mais inteligente que eu que vocês, ó Caraca, mas eu sobrevivi De uma forma muito mais da hora, hein Tá bom Não precisei ir lá pra cima, não Nossa, eu fui pro level ED Agora, não, é, tá Tô com o level ED Não, é E É, E Eu tô indo pro D, na verdade, né Agora tá certo Meu Deus, peraí 3, 2, 1 E... Vamos lá, galera Bullet Bill Caraca Vamos saber O que que é isso? Nossa É que negócio do... Nossa Que isso, que explosão Caraca Meu Ferrou Caraca Ainda bem que eu sobrevivi Tem mais? Pô, pá Pois é, isso que eu tô com medo Não, não tem mais não Conseguimos Aê, galera Bom, pessoal Eu acho que vou deixar o vídeo por aqui Porque a gente já conseguiu sobreviver Muitas vezes Se você quiser que a gente continue A fazer mais minigames Assim, né Como esse daqui Deixa o tapão no gostei Conhece o canal do jovem Que é muito bacana E é isso Eu vejo vocês amanhã Às 10 horas da manhã E é isso Muito obrigado Um grande abraço no Cauê E é isso Eu vou continuar jogando aqui Que eu tô viciado Tsunami Aí, só pra acabar Vamos ver o Tsunami Mais um, mais um Não, não Tsunami Tem que subir Pronto Aí, consegui subir Em cima do Tsunami Ah, não Eu acho que eu tô ferrado Eu tenho quase certeza que eu tô ferrado Eu tenho quase certeza que eu tô ferrado Ah, eu também Tchau 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 Tchau